O meu nome é Pedro Quintas, sou o fundador da Collabo, estou no mercado dos contact centers há 25 anos. Antes da Collabo fui um dos fundadores e o CTO da Altitude Software e curiosamente o nosso primeiro cliente foi o Banco Nacional no Brasil, quando fizemos o primeiro predictive dialer por software em cima de centrais telefónicas tradicionais, Alcatel neste caso. Portanto, a coisa que há muita gente conhece a história da Altitude, foi uma coisa que teve um crescimento bastante acelerado como uma solução de CTI em cima de centrais telefónicas. Em 2003, quando abandonei a Altitude Software, percebi que havia uma disrupção no mercado, o aparecimento dos protocolos IP, os CIPs, etc, que iam mudar completamente a estrutura da indústria. Portanto, a necessidade de ter uma central telefónica e um outro software de contact center iria desaparecer. Então, apostámos nessa arquitetura. Desenvolvemos uma solução desde o princípio focada em multimédia, portanto, um verdadeiro router multimédia, CIP-based já preparada para cenários de hosting, que era essa a nossa visão. E, então, tivemos fim de evoluir. Obviamente, os primeiros projetos, se calhar, com grandes clientes foram premises-based. Tivemos vários clientes private cloud, como o portal Telecom e outros parceiros pelo mundo de fora. E, hoje em dia, temos, efetivamente, eu acredito, uma solução que não só tem das possibilidades mais completas de contact center e de unified communications, como também tem uma arquitetura cloud para o futuro. Nossa estratégia é, essencialmente, vender através de parceiros, parceiros integradores, especialistas, que complementam o valor em cima da nossa plataforma. Portanto, em vez de tentarmos ir diretamente aos clientes, acreditamos que existe muito valor a ser acrescentado pela nossa rede de parceiros. E, essencialmente, esse é o tema deste evento, onde estamos hoje. É o nosso evento de parceiros, onde apresentamos a evolução da plataforma e tentamos estimular a cooperação entre os nossos parceiros. Um dos temas que também abordámos nesta conferência foi os excelentes resultados que obtivemos neste último ano, com a duplicação do nosso volume de SaaS e também um crescimento muito significativo de novos clientes onboarding, que deve-se, essencialmente, ao excelente trabalho que os nossos parceiros fizeram. E, portanto, este evento é, essencialmente, para comemorar com eles e receber os novos parceiros. Tivemos um incremento muito significativo na participação, mais de 40% do que no ano anterior. E é com muito prazer que vemos não só os nossos clientes, os nossos parceiros originais, partilharem histórias de sucesso muito significativas, como vemos também o entusiasmo dos novos parceiros clientes em desenvolver soluções com a nossa plataforma. Sim, portanto, do ponto de vista de SaaS, nós crescemos 110% nos últimos 12 meses e o nosso objetivo, o nosso compromisso é crescer 100% e ironia de forma sustentada e estamos nesse caminho mais um ano. do ponto de vista de novos clientes, num período de 12 meses, aumentámos em 50%. Portanto, o SaaS tem uma característica que mantém as receitas recorrentes, portanto, há o crescimento natural do facto de serem acumulando a base instalada, mas a aceleração do onboarding de clientes é também muito significativa. A própria empresa também cresceu e, em linha com isso, nós crescemos cerca de 60% da nossa dimensão do ponto de vista de recursos humanos e muitas caras novas foram apresentadas no evento hoje e expusemos-las à nossa rede de parceiros. Do ponto de vista de visão, eu já tinha apresentado no evento passado os três grandes pilares da nossa estratégia. A transformação digital do negócio dos nossos clientes, a inteligência artificial e a automação e a preparação para a cloud continuar a apostar. Nós, hoje em dia, do ponto de vista de posicionamento, consideramos que somos o player que tem a melhor combinação entre profundidade funcional na área de contact center e de PBX e uma arquitetura preparada profundamente para a cloud. Consigo criar um tenant em segundos, consigo lançar um novo cliente em segundos, totalmente integrado com os sistemas dos nossos parceiros. Portanto, é nesse posicionamento que nós estamos e, neste evento, mostramos grandes avanços nessas áreas, desde as ferramentas básicas como o OneFlow, que permite criar todos os flows de automação dos processos, quer de chat, quer de voz, criar inteligência e muita naturalidade no diálogo e também toda a parte de análise das gravações e dos fluxos de chat com questões como análise de sentimento, keyword detection, que permite fazer uma análise muito profunda sobre o que é que se está a passar na conversa, qual é que é o nível de satisfação do cliente, se ele está a referenciar um concorrente, etc. Portanto, eu acho que hoje em dia, no evento deste ano, mostramos a concretização da visão que apresentámos o ano passado, o que é que podem esperar de nós para o futuro é a continuação desse tipo de coisas. Amanhã vamos mostrar mais um conjunto de case studies interessantes com ferramentas como computer vision, ou seja, automação sobre vídeo, é a grande novidade da manhã, em que eu uso a câmera do telemóvel para detectar se um router está a funcionar, se não está a funcionar, autodiagnóstico e depois, então, quando passa a chamada para o operador, todo esse contexto dos passos que foram feitos com validação visual, se foi feito ou se não foi feito, passado nem contexto. Portanto, essencialmente, e voltando ao princípio, é a concretização dos três grandes pilares. Portanto, a transformação digital dos processos de negócio dos clientes, com recurso de inteligência artificial e automação numa plataforma cloud, usando os nossos parceiros como a grande ferramenta de levar a nossa tecnologia até casa dos nossos clientes e integrá-los com os sistemas deles para que realmente traga valor de negócio. O que nós acreditamos é que realmente há um conjunto de tarefas que hoje em dia são muito mais bem executadas por um bot automatizado e então o grande tema é encontrar o balanço certo entre a automação e a intervenção do ser humano. Portanto, toda a nossa tecnologia está focada nesse sentido, permitir a integração da automação, automatizar esses processos, mas ao mesmo tempo ser muito inteligente na passagem para o agente humano, percebendo se os agentes estão ocupados ou não estão ocupados, há oportunidades de cross-selling, portanto, toda a tecnologia do intelligent routing para fazer o balanceamento para os agentes. Portanto, nós o que estamos a mostrar hoje é muito a parte da automação, o que é que se pode fazer do ponto de vista da automação e continuando também a explorar todos os cenários mais sofisticados de transferência para o agente. No futuro, o que podem esperar de nós é continuar, digamos, a integrar toda esta automação do processo, de integração com a inteligência artificial. Nós mostramos hoje o módulo de sentiment analysis e de speech analytics, portanto, toda a parte de data mining, recolha de informação muito relevante para o negócio na própria conversação, seja ela em chat, seja ela em voz, seja ela em vídeo e, portanto, continuar a industrializar esses processos que nos vão permitir dar mais informação aos clientes do que é que se está a passar e a continuarem a automatizar os seus processos. Isto tudo numa plataforma cloud em que eles podem realmente ter acesso a tecnologia tão sofisticada quanto esta, mas a uma fração de custo que se conseguiria se tivesse que integrar peças de variados fabricantes.